Tente Inverno Está tão perto Olha está mesmo aqui Mas logo foge Trouxe e distorce o que vi E agora Sinto o corpo puro Fio nesse abraço Que não aconteceu Previo e escasso Como o teu olhar no meu Está tão perto Logo foge Já é a hora É agora Quente Inverno Frio e inferno Por um fio Nesse abraço Que não aconteceu Previo e escasso Como o teu olhar no meu Por um fio Por um fio Nesse abraço Que não aconteceu Previo e escasso Como o teu olhar no meu Por um fio Por um fio Nesse abraço Que não aconteceu Previo e escasso Como o teu olhar no meu A CIDADE NO BRASIL Música Amém.